Quer comprar comens de uma forma fácil e segura e começar bem o FIFA 21? Indico pra vocês a loja e o 7x, eles fazem a entrega rápida e é uma loja de muita confiança. Use o cupom Linker pra obter 5% de desconto, e se você ficou afim, os links estão na descrição. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente com a loja. Fala rapaziadinha Linker na área, trazendo mais um videozinho pra vocês e mais umzinho aqui pro nosso canal, né? E hoje, como vocês estão ligados, começa a Weekend League, começa o Foot Champions, o choro e desespero vai começar. E nesse vídeo, cara, eu quero falar pra vocês sobre um assunto que me pediram bastante, me mandaram mensagem no Twitter pedindo, nos grupos do WhatsApp, no Instagram, e a gente vai falar sobre isso com vocês então, tá? Primeiramente, antes da gente falar disso com vocês, vocês têm que saber como funcionava anteriormente a premiação, os pontos que vocês ganhavam em relação ao Division Rivals. Ano passado era da seguinte forma, inclusive tem até uma nota aqui aparecendo aqui da equipe do FIFA. Antigamente era da seguinte forma, rapaziada, a gente não tinha limite de jogos do Division Rivals, né? E a gente jogando ali o Foot Champions, a gente ganhava a todo jogo que a gente fazia do Foot Champions, no caso os 30, 400 pontos, acumulando assim então 12 mil pontos. Posteriormente a isso, a gente podia continuar jogando Division Rivals e fazendo cada vez mais pontos, né? Então quem jogava mais tinha uma vantagem em relação a quem não tinha tanto tempo pra jogar. E isso esse ano mudou, tá, rapaziada? Eu vou ler a nota aqui rapidinho com vocês, vou dar uma explicadinha básica e vou dar a minha opinião também, ó. A Weekend League do Foot Champions no FIFA 21 mostra como as partidas da AWL afetam seus pontos semanais no Division Rivals. As partidas concluídas na Weekend League concedem 400 pontos semanais no Division Rivals, desde que você não tenha concluído ainda as 30 partidas do Division Rivals. Então vamos explicar essa parte. Por exemplo, você recebe a premiação do Division Rivals na quinta-feira, né rapaziada? E aí você não jogou nenhum jogo, porque tipo assim é quinta-feira e sexta-feira já começa a Weekend League. Normalmente é assim. Esse final de semana não foi desse jeito, porque rolou um problema interno lá e eles adiaram a Weekend League pra esse sábado. Então às vezes alguns de vocês já jogaram algumas partidas do Division Rivals. Então vamos lá, vamos continuar. Na verdade nem vamos ler não, cara. Eu vou só explicar pra vocês, eu acho que fica mais fácil. Vou dar de exemplo pra vocês aqui então. Vou tentar ser bem objetivo. Caso você não tenha jogado nenhuma das 30 partidas do Division Rivals, cada partida que você jogar da Weekend League vai te dar 400 pontos no Division Rivals. Então se você não jogou nenhuma partida do Division Rivals, jogou as 30 da Weekend League, você vai ter 12 mil pontos no Division Rivals. E vai contar cada partida da Weekend League que você ganhar. Cada partida da Weekend League que você ganhar os 400 pontos, você vai perder o jogo lá no Division Rivals, tá? Então se você fez as 30 partidas aqui na Weekend League, você não vai ter mais chance de pontuar no Division Rivals, tá? Basicamente é isso que a EA tá falando. Se por acaso você já jogou, por exemplo, 10 jogos lá do Division Rivals na quinta e sexta-feira, vamos ser mais exatos, né? Se você jogou 10 jogos lá no Division Rivals na quinta-feira, por exemplo, faltam 20 jogos para acabar, né? Porque são 30, 20 jogos vão contar 400 pontos aqui no seu FUT Champions lá para o Division Rivals, tá? Rapaziada, não vai contar mais. Então realmente vai ser equivalente somente a 30 jogos no Division Rivals. Então assim, eu achei legal isso, achei interessante. A gente pode até terminar de ler aqui e dar mais uma pincelada para quem ainda ficou com dúvida. Eu achei interessante por quê? Porque a pessoa tinha que se matar para jogar Weekend League e muitas das vezes a pessoa tinha que se matar também para jogar as 30 partidas do Division Rivals. Então para quem tem pouco tempo, eu achei legal porque você joga ali a sua partida do FUT Champions, né? E você já vai ter automaticamente a sua premiação lá do Division Rivals na quinta-feira incluída. Porém eu achei um pouco complicado isso porque todo mundo vai conseguir a mesma quantidade de pontos. Todo mundo vai fazer 12 mil pontos. A menos que você jogue algumas partidas e ganhe na quinta-feira já o Division Rivals. Porque pelo menos, eu acho que na minha divisão, que é a terceira, eu ganho mais ou menos 600 pontos por vitória, tá? Eu posso estar bastante enganado porque eu falo para vocês que eu não prestei tanta atenção nisso. Mas na Weekend League você ganha 400 pontos por jogo independente se você ganhou ou perdeu. Se você perder, você ganha ali os seus 400 pontos. Se você ganhou, você ganha 400 pontos. Não tem alteração de valor, tá rapaziada? De toda forma, se você concluiu os seus 30 jogos na WL, você vai automaticamente ter 12 mil pontos ali no Division Rivals na quinta-feira. Se eu não me engano, na divisão que eu estou na terceira, para 12 mil pontos, a gente consegue ficar no Rank 2. Então, para você ficar Rank 1, realmente você tem que pegar ali na quinta-feira e jogar o Division Rivals. Ou pegar na quinta-feira, sexta-feira, jogar o Division Rivals ruchadaço, tá ligado? Para depois jogar a Weekend League. Então, essa parte de jogar ruchadaço, eu achei foda. Eu acho que a gente poderia ter duas opções, tá? Por exemplo, a primeira delas, você colocaria ali, ativar. E aí, quem quer pegar os 400 pontos por cada jogo na Weekend League? Beleza, quem não quer, quem quer ter uma premiação melhor no Division Rivals, quem almeja uma premiação melhor no Division Rivals, poderia, sim, fazer de forma diferente, tá? Colocar lá e desativar, para que ele possa jogar os 30 jogos separados dele do Division Rivals posteriormente, tá? Então, basicamente, é dessa forma que vai funcionar. A gente tem que ver quinta-feira como que vai ficar, porque todo mundo que não jogou, acredito que quase ninguém jogou, né? Nessa semana, alguns ainda devem ter uma premiação um pouquinho diferente, porque, como ontem não teve Weekend League, alguns devem ter jogado Division Rivals, né? Na quinta e sexta-feira. Mas, tipo, eu não joguei a Division Rivals, tá ligado? Eu foquei no Squad Battles. Por quê? Porque eu tenho ali para jogar o Squad Battles quinta e sexta-feira, né? Para jogar o Squad Battles, para conseguir ali a premiação. É no domingo, já que de segunda a quarta, eu joguei o Division Rivals para pegar a premiação do Division Rivals. Então, a partir dessa forma, agora, eu vou poder jogar o Squad Battles segunda a quarta, por exemplo, tá ligado? Já que não vai fazer diferença alguma mais para mim o Division Rivals, já que eu vou começar a jogar o FUT Champions para vocês. Então, só para que vocês entendam um pouquinho mais, ó. Para quem já concluiu 30 partidas ou mais do Division Rivals antes de jogar a Weekend League, as partidas concluídas na Weekend League não contribuem para a pontuação semanal do Division Rivals. Então, é basicamente isso, tá, rapaziada? É bem simples. Eu vou tentar explicar mais uma vez para quem não entendeu. Se por acaso você não jogou nenhuma partida do Division Rivals, jogou ali as 30 partidas da Weekend League, todas as 30 partidas da Weekend League, cada uma delas vai te dar 400 pontos para contar lá no seu ranking semanal do Division Rivals, somando assim, então, 12 mil pontos. Se por acaso você jogou 10 jogos já do Division Rivals, faltam 20 partidas da Weekend League, vão te dar 400 pontos para contar para o seu ranking do Division Rivals. Se você jogou 25 partidas do Division Rivals já, 5 partidas da Weekend League vão contar 400 pontos para você acumular a pontuação para o Division Rivals, tá, rapaziada? Basicamente é isso. Caso você queira uma premiação melhor, você tem que ruxar no Division Rivals de quinta a sexta-feira, porque senão vai ter todo mundo a mesma premiação. Na semana que vem, né, na semana que vem, na próxima premiação, sem ser nessa na outra, a gente vai ver como vai ficar, né, rapaziada? Porque todo mundo praticamente vai conseguir 12 mil pontos. Somente quem der uma ruxadinha mesmo vai conseguir uma pontuação um pouco maior na Division. Então era isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje, tá, rapaziada? Espero que você tenha gostado, espero que vocês tenham entendido também. Caso você já tenha jogado as 30 partidas ali na quinta, sexta-feira, o Weekend League não vai te ajudar em nada para a premiação do Division Rivals, então, fechou? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Agora é hora de ruxar na WL, o negócio vai ficar loucura mesmo. Semana que vem eu penso em trazer para vocês em live ou não, né, vou ver se meu psicológico é o suficiente para isso. E é isso, rapaziada, tamo junto, aquele abraço, deixa nos comentários o que vocês acharam, é nóis, e eu fui. E é isso, rapaziada, tamo junto, aquele abraço,